Eu meu chapéuzinho do Panamá, na beira do mar É aquele classear, pra eu caburar Tá ruim, tá não, gostou sim, pode pá É juririz que o maluqueiro tá Boção de camarão, pra degustação Mais tarde tem as piranha pra nós jantar Acaba não mundão, momento bom Problema, fusão e solução, pude fechar Acaba não mundão, momento bom Problema, fusão e solução, pude fechar E aquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra Hoje relaxa em areia branquinha No copo, whisky 18, água de coco gelada E o pai se amarra na diluição Lupa na cara, camufla na brisa e olho que palmear As tu se empina pra fazer marquinha Dala de ouro no peito, a burguesa ficou içada Pra poder dar um lance com os irmão Daquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra E o meu chapéuzinho do Panamá, na beira do mar E aquele classeá, pra eu caburar Tá ruim, tá não, gostou sim, pode pá É juririz que o maluqueiro tá Boção de camarão, pra degustação Mais tarde tem as piranha pra nós jantar Acaba no mundão, momento bom Problema, fusão e solução, pude fechar Acaba no mundão, momento bom Problema, fusão e solução, pude fechar E aquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra Hoje relaxa em areia branquinha No copo, whisky 18, água de coco gelada E o pai se amarra na diluição Lupa na cara, camuflando a brisa E o olho que palmear As tu se empina pra fazer marquinha Dala de ouro no peito, a burguesa ficou içada Pra poder dar um lance com os irmão Daquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra